Fala meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês aqui, um amigo de vocês aqui, Edvaldo Pereira Como é que vocês estão, hein? Espero que esse vídeo encontre vocês bem Encontre vocês na esperança e na paz Que só Jesus Cristo pode oferecer a gente, viu minha gente? Pessoal, hoje eu estive fora, não estive aqui no sítio, não fiz nada Porque fui resolver alguns problemas, comprar umas coisinhas que estavam faltando para o sítio Mas o intuito da minha saída, até bom conselho, foi tomar a vacina Da Covid-19, a primeira dose, né? Graças a Deus, queria deixar esse momento registrado aqui, eternizado, né? E eu gravei lá, um pedacinho lá, deu... Como todo mundo faz, né? Todo mundo quer tirar uma foto lá Na hora, todo mundo tirando Eu vou gravar pelo menos um trechinho para deixar registrado aqui no canal Acompanhe agora esse trechinho lá na campanha Olha, Edvaldo Dá a esquerda, não dá a direita não, viu? Negócio de direito, tem que ter 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 esquerda Dá a esquerda, passa a... Dá o espaço esquerda que a direita que você mais trabalha Se perder só é uma... só um braço O que sangra é uma� entra na campanha Dá a esquerda, precisa de que ter bastante ganho Itu que se é umaسبa, tem que ter que ter feito Sudoku para a saber É o processo de ser do lado Então, meu gente, foi isso O que vocês viram aí, né? Eu vim vacinando Não doeu a vacina E, pessoal, uma notícia não muito boa pra gente, né? Quando eu falo pra gente, porque trata-se de pessoas que vocês gostam, né? O Pedro Pedreiro, Pedro, que trabalha aqui com a gente Foi contaminado por essa terrível doença E, graças a Deus, ele tá bem Graças a Deus, ele tá bem Agora a esposa dele também contraiu Tá internada E esperamos em Deus Que ela se recupere logo E a nossa torcida é pela esposa do Pedro Queria avisar pra vocês aqui Que eu sei que vocês têm um carinho muito grande pelo Pedro Pedreiro Que trabalhou aqui com a gente, viu? Meu povo Mas Deus é maior, ela vai sair dessa Ela vai se recuperar, logo, logo ela vai estar em casa Grande abraço pra vocês A gente vai se encontrar no próximo vídeo, viu? O próximo vídeo, eu vou falar pra vocês aqui É um vídeo gravado Vocês que perguntam tanto pela nossa cacimba Nós demos uma trabalhada lá Antes do Pedro adoecer Quando tinha o material de construção Que agora tá faltando Que vocês sabem que tem um problema aqui na ponte Mas aí foi feito um trabalho com o Manuel e com o Pedro lá Muito importante na nascente Mas muito importante Eu quero que vocês acompanhem o próximo vídeo Viu, meu povo? Vou já apenas esse recado Pra vocês Ó Um beijão no coração de cada um de vocês Que assistem aqui os vídeos Do Edvaldo Pereira, viu? A gente vai se encontrar no próximo Tchau, minha gente E aí E aí Obrigado.